Olá, malta! Vamos já para mais um ROTALK, o Talk na Via. Ora, e o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário foi o do canal Lowland. E aproveito já para pedir para subscreverem esse canal, porque é um canal com muito bom conteúdo. Não subscrevam ainda. Vão lá ver e digam se eu não tenho razão. O gajo tem vídeos à maneira, uma edição brutal, e é um canal que eu já acompanho já há bastante tempo. E pá, o conteúdo é mesmo, mesmo top. Foi ele que ganhou este ROTALK, então vamos lá. Ele pergunta para mim o que é que eu gosto mais é a tração à frente, a tração atrás ou a tração integral. Ora, o que eu gosto mais, 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 mais é a tração às 4. Eu já vos disse em vários vídeos, vocês já me conhecem um bocadinho. Eu gosto bastante do S3, adoro o S3, adoro os Evos. Por falarem Evos, já traziam algum Evozinho aqui para o meu canal. E adoro os Soarus, mas a carteira só tem dado para carros de tração à frente. Pá, numa condição de serra, umas curvas assim apertadas, fechadinhas, eu acho que os de tração à frente, com este rabiar, como os capos fazem, por exemplo, tornam-se bastante, bastante divertidos. E pá, habituado ao carro, não oferece assim muitos perigos. Perigos esses. Os carros de tração traseira já oferecem. Como eu digo várias vezes, carro de tração traseira é para machos. É para gays de barba rija, homens de barba rija. Porque aquilo, efetivamente, é preciso saber. Porque se o carro solta ali a traseira, a gente começa a procurar do volante e se não encontramos o volante, a coisa pode ficar preta. Eu aí admito a minha fraqueza. Eu sou muito, muito fraco em conduzir carro de tração traseira. Quer dizer, sou fraco em conduzir todos, mas tração traseira sou mesmo muito a mal. Porquê? Porque nunca ando, nunca tive de uma voltinha à outra, mas é raro, raro, raro. E sou apologista. Um gajo que quando tem um carro, tem que ser para usufruir. Isso é a mesma coisa, ter uma gaja muito boa e não a montar à espera que o próximo namorado é que a vá montar. Já dizia o meu amigo Sérgio. Mas não pode ser. Um gajo para ter um carro, tem que usar. E eu sinto que se tivesse um carro de tração traseira, pelo menos nos primeiros anos, não ia usufruir do carro como deve ser. Porque não sei, tenho medo de bater, tenho medo de partir, etc. Eu tenho um amigo que tem um M3 e ele efetivamente usa o carro para o que ele foi feito. Ele é traseiradas de meia-noite. É para isso que o M3 serve. Para puxar, para dar traseiradas, para fazer uns peões de vez em quando. É um carro de tração traseira serve para isso. Resta aqui falar dos carros de... Resta falar não, voltar a falar ou para finalizar dos carros de tração às quatro. É um carro que vai oferecer bastante mais segurança. A tração é muito melhor dividida. Não sentimos aquele típico puxar de frente ou aquele puxar de trás. É assim um género de curvar mais suave e muito, na minha opinião, lembrando, cada um tem a sua opinião. No que eu já experimentei, dá-me muito mais segurança puxar às quatro. Por exemplo, o vídeo do Skyline que eu andei, aquele carro com 700 cavalos. Se fosse tração atrás, esqueçam. Aquela sapatada que eu dei, que até levantou as rodas do chão, se fosse tração traseira, esquece. O carro tinha dado a volta. Era impossível. Se fosse tração à frente, o carro tinha saído de frente. Que é o que acontece às ondas turbo. A gente esmaga com 600 cavalos e eles, bumm, saem de frente. Às quatro. A gente carregou e ele puxou. Simples. Vai as quatro rodas para a frente. É um espetáculo. Portanto, olha. Está finalizado. Esta é a minha opinião. Volto a lembrar, subscreva o canal do Lowland. Aqui na minha descrição. Vai estar também minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Siga o meu Instagram, que eu estou sempre a pular cenas da Prozis e coisas de ginásio. Uso mais o Instagram para isso. Uso os meus cupons de desconto das plataformas e essas coisas todas. Já sabem, o comentário com mais likes neste vídeo, comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, e vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Roll Talk. Está bem? Fica bem. Grande abraço. E um grande gás. Lembrando, isto é o Roll Talk. Não é o top 5. Top 5. É no tema. Isto é o Roll Talk. Bem, grande abraço e um grande gás.